Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta ao canal do Waka com DragonForge aqui pra vocês Mais uma vez, prazer ter vocês comigo E galera, vamos começar uma jogatina aqui hoje, DragonForge Quero apresentar esse joguinho aqui pra vocês, que é da Legend Studios, salvo engano, o joguinho já foi lançado Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser acessar a página lá no YouTube, tá bom? Vamos começar aqui sem mais delongas, eu vou criar um jogo novo aqui pra mostrar pra vocês E aqui pessoal, a gente pode criar nosso personagem, tá vendo? Você pode colocar ele da maneira que você quiser, né? Tanto faz o corpo, etc Você pode escolher a cor da pele aqui, vamos fazer o dragão branco de olhos azuis aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazê-lo aqui de lá Tá, não consegui, mas tem o negro de olhos vermelhos, então a gente tá feliz com isso Isso aqui, no geral, representa algum espinho dele, tá vendo? No geral, então vamos colocar uns espinhos maiores aqui, outros menores, é isso aí Essa aqui a gente pode colocar aqui assim A gente pode diminuir também, ou grandão? Grandão, né? Ok, beleza, ok Vamos salvar, daí começa a nossa jogatina aqui, né galera? A história do jogo é uma história até simplista Basicamente você é o último da espécie dos dragões, que tá nascendo agora E o que acontece é que a terra, o mundo, ele foi devastado por uma espécie de praga Uma espécie de maldição que baniram os dragões desse lugar E a sua missão é basicamente essa, limpar o mundo, né? Dessa maldição, certo? Aí teve a luta contra os demônios e tal Essa dragonesa aqui, eu acho que a dragonesa também se chama Sisyphus É, deve ser um dragão, vai Ele tá explicando mais ou menos aqui o que aconteceu, né? Aí tá mostrando ali o último grande dragão que mora lá em cima, né? Então ele tá falando aí O jogo ele tá em português BR, salvo engano O grande problema é que tem algumas traduções tão erradas, galera Vou mostrar aqui Por exemplo, maldição aqui, ele já fala que é outra coisa Uncursed, que é basicamente limpar essa maldição, né? Tirar essa maldição Ele dá abundância de nome, enfim Tem uma tradução meio mal feita aqui dentro do jogo, na minha opinião, tá? Mas, vamos lá Eu quero mostrar as principais mecânicas pra vocês Isso aqui é o Gil Isso aqui já é um erro, ó Isso aqui é um Goblin, tá galera? Quando você joga em inglês, tá lá escrito Goblin, tá? E aqui ele traduz pra Duende Poxa, Goblin não é Duende, não são as mesmas coisas, né? O que ele tá falando aqui é que o Gil vai me guiar Vai me ajudar aqui Mas pra gente não confiar cegamente nos Goblins Porque eles podem fazer coisas ali inesperadas, tá bom? Ok, ok Ele tá falando que vai me mostrar as coisas aí pra gente fazer E também falando da nossa movimentação Beleza Ok A jogatina começa a partir daqui Beleza, galera A jogatina começa daqui então Só que antes, galera Eu quero trazer vocês pra essa tela aqui Porque vocês sabem que quem contribui com o canal, né? Tem chance de ganhar jogos aqui no canal Então vamos ver o que vai aparecer aqui agora, galera Pum! Qualquer membro do canal que digitar a hashtag Goiaba Precisa ser membro do canal, tá? Lembrando que você pode se tornar membro do canal Por apenas dois reais aqui Cara, é insano, né? Dois reais você já se torna membro do canal Você já pode escrever a hashtag Goiaba aqui Então o primeiro membro que fizer isso Qualquer membro que... Primeiro Deixa que seja o primeiro, tá? Que escrever isso aqui Vai ganhar uma key O que que é? Uma key de uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho pra você É só você me chamar lá no Discord Falar Uaca, olha Acho que eu fui o primeiro a escrever hashtag Goiaba lá no Dragon Forge Dá uma olhada lá Eu vou vir e dar uma conferida Se foi você mesmo Você vai ganhar o seu jogo, tá bom? Vou te passar aqui Se eu escolho lá da lista de 150 jogos Eu te passo aqui desse jogo, tá bom? Então a hashtag Goiaba é da promoção de hoje Let's go, guys! Beleza, galera WSD pra movimentar Se eu apertar a barra de espaço eu pulo Mas eu consigo voar também, tá? Consegue voar também, ó Mais alto, mais baixo, etc Então, bem da hora aqui, né? A única coisa que eu não aprendi é parar de voar Porque quando acaba a sua barra de stamina ali de voo Você desce no chão e fica meio lento Então isso eu ainda não aprendi a fazer Vou falar com o Gil aqui que ele vai me dar algumas missões A primeira coisa que ele me ensina é que pra fazer fogo, né? Pra conseguir cuspir fogo ele precisa de carvão Beleza, é do jogo E ele me dá um pouquinho de carvão aqui, né? Pra fazer as habilidades e tudo mais Perfeito E agora eu posso apertar Tab, né? Ou pra dar porrada Ou pra... Não apareceu, não sei porquê Inclusive esse mapa tá diferente do mapa que eu vi antes Interessante Mas só pra vocês verem, galera Olha só Ah, galera Na real eu sei porquê Eu tive que diminuir um pouquinho a configuração aqui pra conseguir gravar E de fato fez uma bela diferença Na explosão Nossa, a explosão com a configuração alta é bem diferente, galera É bem melhor Uau Interessante ver isso Então, vamos falar com o Gilk aqui Ele me ensinou ali os negócios e tal E agora ele tá falando que a gente precisa de uma oficina, né? Sim, esse jogo, galera Ele é um jogo de harvester Ele é um jogo de construção Você automatiza várias coisas E no final do dia você quer construir gemas Pra você gerar mana E conseguir tirar a maldição De cada um dos ambientes, tá? Quem entrega essas gemas No geral são os... Os... Os doentes, tá? Os doentes não, os goblins, perdão Ah, então a receita da oficina aqui Eu preciso de 10 pedras, tá vendo? E preciso de 30 madeiras Então, vou atrás das madeiras aqui, né? Simplesmente, porque sim Continuar, utiliza... Já que... Oh, correio, sério que eu não consigo pegar Não Tá, consegui pegar alguma coisa Beleza, ok Ah, não dá pra eu passar pra lá Porque a maldição não deixa, tá vendo, galera? Então, por enquanto Eu só consigo trabalhar nessa região aqui, ó Então, vamos Pegar as coisas daqui, né? O que dá pra pegar Tem os arbustos ali Tem que... Basicamente a comida Eu ainda não entendi exatamente Pra que que serve a comida aqui Ainda não usei pra nada E aparentemente tem mais um goble ali Que tá fazendo um goblice Tá consertei o tiro, né? Eu espero que não Vou pegar vários... Várias... Ah... Teve um pequeno delay ali Porque eu tava engolindo outro carvão Ok O que aconteceu? De nível 2 Beleza, beleza Você vai aumentando Uma coisa que é bem legal Desse jogo aqui, galera É o seguinte Conforme você vai evoluindo O seu dragão vai ficando maior Achei bem da hora, né? Um detalhezinho Mas achei bem da hora Beleza, vamos construir a oficina aqui agora, né? Construímos aqui a oficina A gente tem que posicionar ela Vamos posicionar ela mais aqui em cima Porque espaço aqui dentro desse jogo, galera É um pouco problemático, tá? Beleza Vamos posicionar ela aí Pronto Oficina construída Legal Ah... E agora, né? Aqui ele já me mostra tudo que eu posso construir Eu posso construir baús, etc, etc Ainda não sei exatamente O que a gente vai fazer aqui Vamos perguntar pro Goblin Ei, Goblin O que você tá fazendo? Agora, construímos Você ganhou isso aqui 20 pedras Você vai precisar ir no laboratório Tá bom No laboratório você vai gerar mana Que era o que eu tava comentando com vocês, né? Então vamos aqui agora construir Aqui eu tenho um forno só Será que isso aqui é o laboratório? Isso é pra processar materiais Isso aqui é a oficina Ah, já sei Porque é na oficina que a gente construiu o laboratório, certo? Provavelmente é Deixa eu ver Exato Na oficina aqui a gente tem outros tipos de construções Ah... Ah, então vamos fazer o laboratório Já peguei várias coisas ali Não foi à toa Vamos posicionar o laboratório aqui, né? Ah, ele tá reclamando ali Falando que o lugar não é tão plano assim Tá? Vamos colocar ele mais aqui embaixo Talvez dê pra gente colocar outra coisa ali Infelizmente não tem como rotacionar, né? É, não tem como rotacionar, infelizmente Beleza? Laboratório colocado Perfeito E agora o laboratório a gente pode construir gemas Tá vendo? Com cada gema aqui Ela vai dar um valor Um preço de venda Uma coisa diferente Então, faz gema aí Aparentemente gema é de graça Então simplesmente faz aí, né? Ah... Na real você gasta o quê? 10 vezes gema de água Tá fazendo aí Ah, só tem que configurar a entrega Ah, pronto Agora tudo faz sentido Beleza, ok Vamos falar com o Goblin aqui Que vocês já vão entender, galera Ah, excelente Agora você vai começar a fabricar gemas Você ganhou um pouquinho de experiência aqui E premiado com 20 madeiras Ah... Você atingiu nível 3 Oh, crap Eu não vi o que ele falou Vou falar com você Você precisa de um altar Para trocar nas gemas Tá vendo? A mana pode ser Começar a se livrar na terra da maldição Cria um altar Cria um altar E endolcine Utiliza a receita do altar Beleza? Então vamos pra lá Eu preciso de um monte de pedra Um monte de tranqueira ali Vamos ver aqui O que dá pra pegar, galera Ah... Provavelmente a gente vai ter que pegar mais Alguns recursos aqui Se der A forja do dragão Sabedoria antiga Eu preciso de 3 mil de mana Para desbloquear a sabedoria Beleza, ok Tá ali Aquilo ali eu ainda não Não utilizei, tá, galera? Não sei como é que funciona exatamente Vou pegar um pouco mais de pedra aqui Vou pegar um Um pouco mais de recurso aqui A gente vai precisar, tá? Galera, achei essa carta de energia aqui, ó Tá vendo? Cartão de energia Cartão de energia aumenta a quantidade de mana De seus altares, geral Cada um aumenta a renda de mana Em 10% de composto Legal, né? Então ainda existem itens Velho Por que eu não tô conseguindo sair daqui? WTF? Pra começar aí, né? Dá pra você atirar fireball voando também É uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês, né? Mas dá pra fazer isso E aí, galera? Acabei de juntar os recursos aqui Deixa eu vir aqui na oficina agora Vamos construir o altar, né? Tá construindo ali Assim que ele construir esse altar A gente vai tentar fazer alguma coisa Cara, tem 500 carvões? Meu Deus, carvão não acaba nunca, né? Ah, beleza Eu tô louco pra começar a automatizar isso aqui, né? Aí vai ficar legal Vamos tentar colocar Posicionar esse altar aqui Na frente Isso, beleza, né? Deu do jeito que eu queria aqui Posiciona o altar aí, por favor Meu Deus Negócio gigante Uau Tão achando que era menor, galera Negócio gigantesco Tá bom Então o altar, né? Aqui você basicamente vai sacrificar algum item Pelo quê? Não entendi exatamente pelo quê Mas ok Vamos falar com ele aqui Vamos ver o que é pra gente fazer Você pode começar a ganhar mana Legal Você pode usar mana Para livrar a maldição das terras As fábricas Desbloquear histórias legais Na Dragon Forge Que a gente já achou ali em cima, né? Aumentar o nível dos seus laboratórios Vai torná-los mais rápidos E produzir mais gemas Talvez você também Precise construir vários altares Para gerar mana Ainda mais rápido Eu ganhei um tanto de experiência aqui Fui premiado com 120 carvão Tá vendo? Os lacaios de entrega Podem transportar automaticamente Mercadoria pra você Com entregas de voltar Você ganhará mana Mesmo quando o jogo não estiver rodando Ah Não estiver rodando? What? Ah Acho que tem alguma coisa errada Mas enfim Na tradução Para preparar uma entrega Vá ao edifício E use o botão entrega Para nos dizer Para onde o material Deve ser enviado Você pode entregar Em mais de um edifício Pelo custo de um único lacai Nós somos muito bons Em multitarefas Vai configurar uma entrega Para completar a missão Beleza? Vamos chegar aqui então E a gente quer então Entregar isso aqui Exatamente aqui Certo? Pronto Fechou É só isso? Já estão entregando? Deixa eu ver O negócio é do lado, né? Qual lado? O cara saiu ali E aí, brother? Meu Deus O cara jogou a gema Lá no meio do altar Vocês viram isso, galera? Vocês viram isso? Olha lá, ó Olha lá, ó Ele saiu, ó Ele literalmente joga A gema no altar Tá Eu tô com 55 de mana aqui Eu tô produzindo mais ou menos 1.1 de mana por segundo, né? Então agora seria a questão De aumentar a produção, certo? Mana o tempo todo Menos offline Vai ver na Dragon Forest No topo da colinha No norte daqui Para desbloquear as novas receitas De gemas Acho que você está pronto pra ir Boa sorte Você ganhou um tanto de experiência Você foi premiado Com um pouco de carvão Cara, ele dá carvão aqui Sem parar também De nível 4 O negócio aumentou ali e tal Então não aumentou Vou ganhar um monte de experiência Aqui pro próximo nível, né? Repara que o dragãozinho Ele tá aumentando De tamanho, galera Vamos voar aqui Perfeito Voando, querendo ou não É mais rápido, né? Vou usar a Dragon Forge Aqui, perfeito Ok Preciso de 3 mil manas Oh God Vai demorar pra gente Desbloquear qualquer coisa Cara, vamos conversar Com esses outros carinhas aqui Porque eu ainda não conversei com eles Alvite dizer Que você pode usar a Roda do Rato Pra aumentar e diminuir o zoom da câmera Beleza Afinal, o que é zoom? Ele ouviu dizer Mas ele não sabe o que é zoom Beleza Deixa eu ver aqui embaixo Você Vamos conversar com as outras galeras aqui Asas como todas Voariam pro lado todo Pressione espaço pra pular Pressione espaço duas vezes Rapidamente pra voar Então, quando você estiver voando Use Ctrl Fly em vertical Para voar mais alto Ou mais baixo Beleza Eu sou apenas doente Não sei o que Ele não fala como aterrissar Eu realmente acho que não tem como aterrissar Uma vez voando Você vai voar pra sempre Não mais Sentar na praia Comer morangos o dia todo Tudo que eu tenho Pepitas e noites de carvão Vou comprar todos os morangos que você tem Um morango vale 10 carvão? Uau Não quero vender meus morangos Tenha cuidado Quando for dar um mergulho Se você ficar sem energia Poderá afogar-se Até eu sei disso Beleza E aqui pra romper A maldição A gente precisa de 1494 Gemas Gemas não É mana Pra gente conseguir Romper a maldição Aí né galera Bom Galera O que eu queria mostrar De Dragon Forge É isso Obviamente tem muito mais coisas Você vai liberando Algumas magias Algumas coisas aqui Que eu já vi Outros jogadores jogando Então A capacidade A complexidade Do jogo Ela vai aumentando também Você pode ir construindo Outras coisas aqui Te dando equipamentos Coisas desse tipo E a ideia é justamente Você liberar isso Uma coisa que eu não vi Ainda Não sei em que ponto Que tá isso São os inimigos Como é que os inimigos Funcionam Bosses e coisas desse tipo E fica uma especulação Pra mim E também Pra descobrir isso Se vocês gostaram Desse episódio Deixa aqui nos comentários Que a gente pode trazer Mais episódios Tentando desbloquear Mais coisas aqui Ver se a gente acha Inimigo Coisas desse tipo E é isso Que eu tinha pra mostrar Pra vocês Por hoje Nesse vídeo É isso aí Mais que prazer Vocês comigo Até o próximo episódio Dependendo do respaldo De vocês Enfim Isso aqui é um episódio Piloto Vamos ver o que vai rolar Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau